Alessandro confirma a proposta que agrada muito o Adson e revela valores. O gerente de futebol Alessandro Nunes concedeu entrevista coletiva no Mineirão na noite deste sábado, logo após o empate do Corinthians em 1x1 contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. O dirigente falou sobre a negociação de Adson com o Nantes da França e disse que a diretoria alvinegra analisará a proposta neste domingo. Alessandro ainda confirmou os valores da negociação. Ao todo, o Corinthians receberá cerca de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos que detém de Adson, cerca de 27 milhões de reais na cotação atual. O Timão manterá outros 20% que possui do atleta pensando em uma futura venda, enquanto os 30% restantes pertencem ao próprio jogador.